Olá, nesse vídeo eu vou ensinar como alterar o local, a pasta de arquivos, a pasta de download no Mozilla Firefox, a pasta que você vai salvar os seus arquivos. Eu vou no canto direito superior, onde eu tenho essas três barrinhas, abrir menu do aplicativo, configurações, em geral você vai rolar a tela, utiliza o botão de loja do mouse, arquivos e aplicativos, download, salvar, eu tenho a pastinha aqui, já está configurada para download, você vai vir aqui nessa opção de procurar, você vai especificar, ou seja, vai localizar o local que você quer, eu selecionei na área de trabalho, a pasta de arquivos, então basta vir nessa opção agora aqui, selecionar a pasta, e agora eu tenho o local modificado, pasta de arquivos, eu fico por aqui e até um próximo vídeo.